Está ali, chegando a hora. Vamos começar a cirurgia. Eu tirei o alicate da caixa, acho que é mais doce. Esse daqui é esse? Eu vi o alicate. Aqui é o alicate. Bota no chão. Vou ficar desse lado. Já não tem. É o último. É a fila maisanteira. Vamos acabar com ele. Um arame brava para se soltar. Botar na espolada. Aqui vai ter que ter um meio osso. É, estava no pé de manga no topo. Aí deu o copinho inteiro no pé de... Na caixa não. Tem aqui. Tem? Tem. Sabe que a gente vai fazer bagunça aqui, né? Aham. Você vai abrir para o escão? Eu consegui esquecer o meu no pé. Paulo, o que você está com medo? O que é isso? É bicho de pau. Não fica batendo não, filho. Se você fica batendo, você é espanta o bichinho. Nossa senhora. Olha aí como é que está. Mais fácil do que eu pensava. Meu Deus. Sério? Uhum. São as três caixas aqui. Caramba. Vou pegar a roupa. Elas vão focar vocês um pouco. Já tá. Tô de boné. Calma aí. Calma aí. Calma. Calma. Calma aí, mano. Ó, está pegando mesmo. Limpeça o velhinho aí, porque... Está velhinho no meu rosto. Tudo bem. Está rindo. Ai. Mas dá errado. Vamos lá. É só brancelha. Vamos ver se eu vim aqui. Eu esqueci de fazer uma blusa. Nossa senhora. Você trabalha melhor. Vocês não querem mostrar agora de lá, não? Como tá, gente? Deixa eu te pegar lá. Eu preciso de um martelo. Eu não trouxe. Olha a pintura ali, ó. E aqui, ó. Não tem jeito. Olha só isso aqui. Ui. Nem não. Nem não. Não tem, não. Porque é mais lindo aqui. Quer mais? É. Hum. É bacana. Olha só o tamanho. É. Eu tinha que esquecer uma coisa. É bacana. O Rômulo de roupa. Espera aí. Eu tô de roupa. Ah. É de roupa, mas aqui é perto. Olha aqui. É. Se você ficar com a mão na frente, você tá com a mão. Vou dar o seu chapéu. Tá onde? Aqui, ó. Pega aqui. Tá pegando você? Não. A caixa? A caixa já é bacana. Não tem caixa. Não tem caixa não. Isso aqui é poca. Caraca, velho. Tem já trofos? Tem não, né? Olha, tá impressionante isso aqui. Imagina o quantidade de disco que não tem isso aqui. É sem ferrão, Fabiano. É que a gente coloca a máscarazinha. Tá nu? Tá difícil aí? É uma tela aqui, né? Ela não ajuda, né? Não, senhora, não ajuda. Quer que eu faça? Não. Deixa eu ver. A máscara é pior. Eu acho que é da mesma. Nem eu tinha esquecido uma coisa, né? Tanto de geoprópolis. Deu muito feliz. Deu muito feliz. É coisa. Tá se eu juntar. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Calma, Felipe. É porque elas entram no nariz. Ela entra no nariz, entra na orelha. Mas ela, ó, pode ver que a Bela tá sem nada, ó. Não tem, não tem... Eu achei que era. Não tem ordem, ó. Aí, Thomas. Eu entrei na frente, Thomas. Ah, se o ladrinho não ficar... Olha aqui. Olha o peso disso aqui, Thomas. Ó, tudo geopróprio. Olha. É por isso que é cachorro pesado. Onde é atrativo? Vai fazer? Atrativo. Gente, eu vou bater nos dois. Aqui, ó. Mesmo batendo, ela já está acalmada. Não precisa mais, entendeu? Ela não está mais calma. Só quando abriu, ela virou assim. Mas é por quê? Dá uma... Uma olhada lá. Pra você ver como é que elas estão todas lá. Mas quando ela colocou atrás de lá pra cá, coloca aqui. E quem não tem... E fecha todas as outras colheres. Ó, liberei aqui. Agora eu vou tentar tirar em cima. Ó, a parte de baixo está liberada aqui, tá vendo? Ó. É urussu amarela, Fabiano. Urussu amarela. Formiga. Ó. Muito velha, gente. Ó, não tinha condições mesmo. Eu acho que não tinha, gente. Não tinha, cara. Pra vocês verem a simbiose que funciona... Ó, eu sei que eles poderiam fazer com mais rápido do quê? Só que eu, por não conseguir fazer de vez, eu faço de partezinhas em partezinhas. Olha. É melhor pra não dar treta. A própria simbiose que cria. Tem desde colígados, pinto, a beira, tudo ligando junto. O Zé Zé falou pra ter muito cuidado na hora de bater o col do torrão de geoprópolis. Isso. Mas eu tô... Não, mas... É, não tem, não tem perigo. Vai sair na lateral. A gente vai tirar fulcinho daquela parte lá. Caraca, muita terra. Ó, essa é a entrada dela. Só deixa roxo. Olha que coisa mais linda, gente. Aí, Fabiano, começa porque vale a pena, tá? Mexer com a abelha é muito gostoso. Peraí, peraí. Peraí, gente. Essa aqui é uma abelha bruta que o Romulo ganhou, tá? Eu tenho uns 14 pra 15 anos, mais ou menos. Só tirou mel duas vezes. Duas, três vezes que ele falou. Mel tá fulhinho. Nada de xarope, nada, nada, nada. Tá dando pra ver direito? Pode perguntar isso. Cês tão conseguindo ver direito? Que tá no ao vivo. Ah, eu vou tirar isso daqui. Não tô aguentando mais calor. Não tem, gente. Não tá, não. Não tá, não. Elas foram pra lá. Mas não vem, não. Se não paguei pra você ter o fichador dos caras... Olha, enquanto elas estão fazendo, eu vou te mostrar onde é que foram as abelhas. Se vão parar. Deixa ele tirar isso aqui. Olha, passou. Tá bastante atrativo. O armarinho aqui, esses negócios, já fechou? Já. Vai ser uma semana que eu tô no braço. Meu, tá feliz. Aqui, velho. Esse aqui é melhor. Esse aqui dá a impressão que ele vai soltar. É. Então, vamos. 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 Tá tudo lá, né? Na maioria. Vamos lá no cabo de rodo. Vamos, vem cá, vamos. O que você quer que eu faça? Segura. Filma aí, tá... Ah, esqueci de te ameditar. Toma-se. Tá tudo com T, né? Por isso que eu falo. Eu também estudo. Tempo. Hoje eu fiquei chamada de Júnior. Tempo todo. Quer geoprófilos, Tomas? Você faz atrativo? Aqui não tem tábua. Não é tábua, gente. Ó. Aqui, ó. Ó. Geoprófilos. Fazer balde geoprófilos. Tá virar? É, pra poder afinar de lá. Vamos pra cá, pra cá. Pegou. Isso. Pegou? Olha, olha os filhos aqui. O Tomas tá filmando, então a gente posta o vídeo sem ficar turro. Isso que eu falei, irmão. Tem que filmar. Sempre descalço, gente. Olha lá, ó. Sempre descalço. Você não pode nem preparar em casa. Feito humano. Isso tudo é pra não machucar a uninha. A gente não sabe onde tá o disco, lindo? Vitando mexer, tá lá. Tá em cima da unha. Chegou a roupa porque sentiu. Não senti nada. Não, é... O peda de geoprófilos tá em cima da unha certinho. Não sentiu nada. Tanto lugar pra cá não sentiu nada. Ainda já busca, né, cara? Agora eu já tô fraco. Pode ir. A tiracê pra mim, porque ele também tá em cima. Tá suando, Bela? Eu faço um pouquinho. Não. O Paulo deve estar assistindo, deve estar assim. Gente, que loucura. Ele tava louco pra assistir. Nem dormiu. Não, não fica suando. Não, tá aqui. Não, não fica suando. Não, não fica suando. Gente, menina, tá vendo que eu tô preservando? Euforia. Nossa, se você não quer ela, eu quero essa cancha. Tá como simples. Não tomba não, Paulo. Vou apelar pra não tombar o... Já tá todo... Ó, ó o tamanho. É isso que eu queria, gente. Ó, aqui tem que botar... Cuidado. Olha aqui a grossura. Isso daqui, ó. Pode escalar, pode mostrar. Tá saindo também. Olha aqui, tem muito... É, comensais. Olha o tipo de comensais que tem dentro da caixa. Vamos terminar aqui. Tá, tá mostrando os comensais que fica em subiose. É o forí de mostrar tudo que tem dentro da caixa. Isso ali é bom jogar um pouquinho dentro da caixa. Você puxou, eu não vi sua mão, mané. Não, não pegou na mão, não. Tirei bichinho branco ali, larvas. Tirei, faz o que eu falei pra Bia. Filma, olha por aqui pela tela. Não, pronto. Não, pronto. Que quadrado. Peraí, sai daí. Por aqui tá, por aqui. Porque essa parte aqui, ela tá solta embaixo. Vamos lá, mais um pedacinho. Tá tipo um aí. Aqui, tem que bater mal aqui. Só mal aqui. Não pode bater. Não, não dá pra ouvir. Ah, tá. Calma. Deixa eu chegar pra cá. Caraca. Se eu conferir isso do... Cansou? Não, você tá cansado. Vamos lá. Caraca, não tem nem uma abelha me grudando aqui. Isso que é importante. Fazer. Olha aqui, lá atrás. Olha que isso, gente. Coisa mais linda. Começar a vender desativo. Aqui é só fazer aqui, ó. Eu acho, ó. Bater aqui, ela solta. Calma, calma. Não bate muito embaixo. Calma. O que você quer tirar aí? Deixa eu ir abrindo com o carro. O que você tá querendo tirar? Na frente, isso aí tudo. Não, deixa a frente quieta aí. Já falei, se você não quer, eu quero levar ela como um recordação. Pode levantar. Essa transferência, entendeu? Essa eu suei. A Gabela vai falar. Essa eu suei. Tirar essas tábuas aqui que tem uns preços. Quanto mais a gente... Ela tá solta, tá? Tá solta. Essa daqui tava apoiada lá. Eu vou abrir essa daqui, ó. Pra ver a camada de gelo próprio, né? Essa parada não deu. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. O dedinho, né? Tocinho. Pega uma seringa aqui dentro da minha coisa. Puxa assim, ó. Eu não faço muita amizade. Eu não tenho ideia. É muito bom. Eu tenho que comprar uma bomba, gente. Se a hora da bomba tá ligada, não fazer muita lambança, entendeu? Aí suga tudinho. É. Não vira melequeira, né? Uhum. Aqui tem uns dois abertos também, ó. Vê se tem outra seringa ali. Tem outra lá. Pega um. É, um pote. Vou pegar um copo aí. Um copo. Ó. Fiz. Fiz. Nossa, e ele é grosso. Não é o meu ralo. É preciso, né? Por que você tá assistindo também? Tá tomando os pote de mim. Esse sim, tá bem. Ó. Tá lá, o que tá bem? Não tá, porque ele tá muito com... Como é que fala? Não, mas essa, assim, ele é meio estranho. Que horror. É, faz assim. Eu tenho que puxar, esperar a pressão jogar ela pra cima. Hum, já deu pressão aqui pra jogar pra cima. Se não me engano. Se não me engano. Você vê que tá bom? Hum. Ficou boa, ó lá. Aquele dia que você tirou o mel das suas olhas, você lembra que me mandou oferecer? Eu ofereci com essa de fio, porque ela é melhor para... Gente, você está tirando o mel para não fazer a meleca. Agora eu vou ver onde tem disco, gente. O que eu falei, gente? Vocês querem só transferência ou você quer dividir? Aproveita e faz tudo de uma vez, porque não vai caber em uma caixa, pelo jeito. Quer experimentar o melzinho? Aqui, Thomas, Thomas. Vem cá, Thomas. Nossa Senhora, olha os discos. O tamanho desses discos. Nascente não, maduro. Verde. Verde, perdão. Está vendo? Agora vamos ver. Desculpa. Se tem muito disco realmente, que muitas vezes está cheio de coisa aqui, mas não tem essa quantidade, disco assim. Tem um disco que eu tenho em baixo. Pega minha lanterninha ali. Ai, abriu uma cúpula. Então eu não vou enxergar. Aqui. Nossa, que beleza de caixa. Só tem postura aqui. Onde? Aqui. Daqui para cima. Postura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, uns doze discos. Uma caixa só então? Não. Não. Dê duas caixas, que tranquilo. Estou desculpando. Agora a gente tem que dar uma caminha. Alvanete. Ó, sai daqui de cima, né? Olha, isso está com melalinho. Melalinho? Será? Não, é para você ficar pisando, não machuca o pé. Qual? Não dá não para você falar. Desculpa, não é porque é bem que chegando. Então, vou coberta, vou relaxar. Não, não vai pegar. 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 Vai sair aí, tudo. Vai. Vai. Vai para a ponta. Olha o cupim. A gente vai poder ver como é que está de disco para criar a ponta. Olha o tia. Cuidado. A frente, a frente, a frente, a frente. Não tem muito, sim. Não tem nas cidas ali para não perder muito. Olha a rainha. Olha a rainha. Então, eu não escuro a minha sacada. Vai ali, bota dentro de uma caixa ali assim, apoia ali dentro daquela caixa lá. O que? Esse aqui? Esse aqui. Não, é grande. Não, é grande. Vocês viram a rainha, gente? Vocês viram a rainha? Não. Não, eu estava rodando a mão de vão. Não, o pessoal me finge. Eu finge a rainha. Eu vou ter a mão assim, ó, pra falar pertinho. É que eu queria ver aqui, ó, como é que tava de pote. Vocês dizem que só tão aí, ó. Gente, o... Peraí, peraí, abre tudo, não. Vai me lancerar. Aqui, o que a gente veio, primeiro a mudar são o risco, rainha e nascente. Dá uma pernilhinha aqui, meu irmão. Deixa eu ficar. Então, pode ser no meu olho. Tá até a caminhosa. Só. Não, tá certo. Não, não chega, não. Não, não deu pra cima. Não vai impedir. Eu queria que eu fosse um um do que assim, não. Essa faca aqui é o... Paulo, tá quase tendo uma síntese lá. Tô tendo o quê? Tendo o quê? Um síntese, tendo um chelique. Tendo um acesso. Aí, Dilma, também. Medo do Ninho tombar. Esse Ninho não tomba, não, Paulo. Corta o pico. Se ele soltar ele aqui. Vamos, se eu soltar aqui, ele tomba. Soltar tudo aqui, ele faz isso. Não é o escorrendo. Não é o escorrendo. Vou deixar sujar pra baixo lá. Os Ninhos eu vou preservar. Tô lá embaixo, onde não tem disco, e aqui atrás, onde eu consegui... Apoiar. O que eu quero preservar, isso aqui da meleca, é isso aqui. Apoiar os discos todinhos. Não vai ter como colocar divisão. Vamos fazer só um. Mais segura, estabiliza. É, deixa a gente estabilizar, a gente fazer depois. Pegar um outro... É mais seguro. É. Deixa eu pegar um módulo aqui. Vou mexer com ela aqui. Eu não vi um disco, assim, que eu falasse com você, assim, ah, agora a gente vai atrás da rainha, tá? Aqui, porque ela deve tá ali dentro. Ela entrou pra cá, ó. Ela tá ali dentro. Talvez ela seja dentro de um disco e outro aí. Oi? Não, talvez ela tenha aí nos discos. Pera um módulo. Alguém faz um módulo pra mim, por favor. Vamos preparar aqui. É, porque assim, bem na pontinha. Isso que você falou. Mas, ó. Não, tem que tirar um. Nenhum. Não vai ter nenhum. Tem que ser direto. Aí, depois, adiciona a sombrinha. Sim. Tem que tirar. Tira. Eu, eu realmente, eu não gostaria de mexer agora com ela. Apesar de ter muita dele. Fica com pau. Tá. 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 Pra gente ser detalhista, assim. Você? Tá lindo esses discos. Agora, eu vou tirar esse enrolo. Faz um... Cadê o sobrininho que eu fiz? A gente fez? Não, não. Eu não gosto de botar risco. Ainda mais que não é minha, né? Então... Se quiser, se quiser, não precisa de nada. Não deixa aqui. É... Passa tudo, por exemplo. É uma... É uma... Uma... Pois é, porque eu não vi... É... O nascente. Uma cor firme. Não vi, gente. Eu abri, não tinha. Então, ia demorar a nascer. O fenomeno tá muito escuro, gente. Estão tudo verdes, no caso, né? Isso. Agora, a gente vai atrás da rainha. Muito cuidado. Pegar... Pode-se até que a rainha tenha entrado pra cá. Mas, nós vamos... Tem que investigar ao máximo, né? Eu vou pegar todo esse encontro, porque ela costuma entrar. Ih, ali ela. Achou? Uhum. Nossa. Não pode botar a mão nela. Tem que deixar ela subir aqui no trem. Tira aí, de sinta que vocês estão fazendo sombra. Um dia eu quis comprar o pegador de rainha. Ops! Pois, graças a Deus! A rainha, olha. O tamanho dessa rainha. Pronto! Tudo é a rainha, né? Agora podemos ficar tranquilos. Agora eu relaxo, gente. Agora eu relaxo. Ó. Tem muito pouco mel tombado. Não tem sujeira nenhuma. Só aqui um pouquinho. Ó. Ali um pouquinho. Sujei nada. E a caixa tá limpa. Limpa, limpa, limpa. Limpa, não chama a folhinha. Aqui tá o quê? Tá preso aqui? Por mais que a gente queira fazer, olha, assim, umas coisas, mas não dá. Aí a gente vai catar dali, ó, das pequeninas, lá, as nascidas, né? Porque elas não conseguem ir pro ar. Então a gente retira dali todas, coloca pra caixa, mãe. E lá, ó, se vocês quiserem botar só um pouquinho enquanto a gente cata com um potinho, botar essa lá pra elas entrarem logo. Agora cadê a entrada? Não tirei a entrada? Tirou, olha aí. Cala lá. Agora a gente pega essa aqui. Um pouquinho dessa cera. Eles vão botar ali na frente pra elas entrarem lá. Aí vamos catar as outras assim que agora é a parte mais difícil. Você vai pegar um potinho e botando lá, né? É, é melhor. A parte nem viu, sim. A maçã da cera. Vai passar a acetato agora? Não, aqui é dura. Você vai botar o... Pode passar, pode ter o acetato sim. Não, agora. Não, é porque assim, não adianta fechar a aula. Então fecha aí. Mas você pode botar a acetato, porque a gente na hora coloca, coloca assim, olha assim. Essa. Lindos gestos. Essa aqui eu fiquei com medo, tá, gente? Não vou mentir não. Não foi fácil. E quando a coisa não é sua, a gente fica com mais medo, né? Agora, a gente vai catar as mãozinhas ajudantes aí. Catar o raio do negócio. As nascidinhas certinhas, olha. Tô tomando porrada de ronão aqui, mas tudo bem. Posso analisar? A perseguida nojenta lá, ó. Só de olho. Eu vou arrumar as pingarda de chumbim com o amigo meu. E vou, como diz a colega minha, ela não fala largatixa, não. Ela fala tambaqueira. E vou matar essas tambaqueiras. É uma praga. O bom é que minha gatinha, de vez em quando, ela tá aqui em cima do muro. De vez em quando, ela pega um e mata. Fica jogando pra um lado e pro outro, até matar. Não come não, só mata. Só esperando a bocada encher a barriguinha dela, safada. Laura, tô esperando a Bela chegar. A gente vai fazer o maneiro dessa caixa aqui, ó. Ó. Uma caixa amarela. Velha, tô na expectativa. Ó. Bota na caixinha racional assim. Fica melhor pra mexer. Essa caixa tá muito velha, tá podra. Ele acoplou uma caixa dentro da outra, ó. Ó, aqui. Tá bom, hein. Tá duro. Mas aqui, ó. Tava num... Num pé de manga. Ele botou o toco, tudo. Aí deu cupim. Cupim roeu aqui. Mas pensa numa caixa pesada, Laura. Deus me livre. Ó, galerinha aí. As belezas. Eu amo o espírito dela aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. E elas tão mais tranquilas, cara. Não tão me grudando igual grudava logo no começo quando elas vieram, não. Ó. É a paixão, cara. Não tem jeito, não. Começou o sol. A galerinha aqui, ó. Botei um xaropinho agora. Trancada. Tá confinada ela. Ó. A Isabela confinada. 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 Manda a saia confinada. Confinada. Olha aí. Coisa da chuva, como é que elas fizeram a coisa delas. E confinada. Eu tenho um aqui. Eu até abri aqui pra ver. Acho que esqueci. Era pra ter fechado. Olha aqui. Era pra ter fechado ela. Olha o tamanzinho. Fechado ela. Pra ela levar ela. Pra ela transferir lá na casa dela pra mim. Então não vou ter paciência não. Não li de dois litros, ó. Tá vendo? Tem que... Fazer outro vídeo, senão vai ficar muito... A perseguida nojenta lá, ó. Só de olho. Eu vou arrumar as pingarda de chumbim com o amigo meu. E vou... Como diz a colega minha. Ela não fala largatiche, não. Ela fala tambaqueira. E vou matar essas tambaqueiras. É uma praga. O bom é que minha gatinha... De vez em quando ela tá aqui em cima do muro. De vez em quando ela pega um. E mata. Fica jogando pra um lado e pro outro. Até matar. Não come não. Só mata. Só esperando. A bocada. Encher a barriguinha dela. Safada. Tô aqui. Tomando um cafis break. Esperando. Ser aqui. Eu aqui. Eu fora. Até a Belinha tá esperando. Lá esquentando sozinho. Tá lá as abelhadas. Tá lá. Ó as mirinzinhas. Não sei se vai dar pra ver daqui, ó. Passando lá. Voando. Olha lá, ó. Bom cisquinho, ó. Tô trabalhando bem. Depois do ataque da... Da limão. Consegui salvá-las. Aquela caixa lá, ó. Olha lá elas trabalhando. Dá pra ver qual do sol. Ó. Entra sai, roda pra lá e roda pra cá. E tão andando. Tão voando. Andando não voando, né. Tchau.